Quer dizer que quem tem uma linha BCP hoje, ganha outra de presente de Natal, é isso? Olha, a BCP tá dando tanta vantagem. A BCP agora, o que ela tá fazendo? Olha, é pra estourar, gente, é pra vender. Você que já tem uma linha BCP, quer dar uma pra sua esposa, quer dar uma pra sua filha. É de Natal que a BCP tá fazendo. Ela está dando de graça. Quer dizer, de graça o que que é? Você vem comprar um aparelho conosco. Certo. E aparelho a partir de R$ 299. Vamos conferir qual é o aparelho. É o Ericsson 318VI. Com bônus ainda de R$ 100. Quer dizer, R$ 299 com bônus de R$ 100, você vai comprar um aparelho por R$ 199. E o outro com o mesmo preço, qual é? Tem o Skyway, tem o R$ 2160, esse aparelho na faixa de R$ 299. Aí o resto já é um pouquinho a mais. Tá certo, são três aparelhos, três opções. E o que que acontece? A BCP não vai cobrar a habilitação. Você tem uma linha falando por R$ 199. É muito bom isso, hein? É muito bom. Olha que presentão de Natal você pode oferecer pra quem você ama. É uma super promoção e ainda tem mais. Ela ainda tá dando uma minutagem grátis até o Natal. Então tem uma série de presentes nessa semana aí. É, então você vai falar até o Natal, vai ter um número de minutagem que você também não vai pagar. Muito bom. É só a BCP, a oportunidade é essa. E a Betel é agente autorizado, o BCP, você pode vir pra cá, eles vão te explicar todas as funções dos aparelhos. Você vai comprar com quem entende? Aliás, a Betel já tá há muitos anos no mercado também com todo o setor. A gente tá autorizado que você tá fazendo isso, tá? Certo. Então, é agente para programar, você tem a garantia BCP, a garantia Betel e a garantia de fábrica. Então não perca em Betel o telefone de segunda a sexta das 9h às 19h, sábado até 17h e domingo das 10h até 16h. Ibirapuera, 2064, décimo primeiro andar. Telefone. Telefone é 5499733. Loja Moema também, Alameda Jauperi, 205. Telefone é 5758444. Essa loja também com assistência técnica pra todos os aparelhos. Serra do Jap, 1250 Tatuapé. O telefone é 294-4333. Jardim Sul, 844. Esse horário de shopping, 844-6660. E Jundiaí também, 7396-4746. E breve na freguesia do O pra você. Betel o telefone.